É isso aí galera, o Cusano. A Abelha Delphine é só com uma britadeira de piroca no cor. Não era uma furadeira? Achei que era uma furadeira de piroca. Como assim? A informação não tá batendo. A Abelha Delphine tá tomando de piroca. O que tu tá fazendo? Tu tá indo pra uma noção? De piroca. Eu tô agindo como um policial, tá ligado? Fazendo roleplay. Roleplay de policial. Roleplay. Olha o Bruce ligando. Já pega outra viatura. Desligou na cara do Bruce, na moral. Isso aqui de verdade é contra a polícia. Cachorro. Nem fudê-lo, cara. Que isso? Cadê eu? Que tela louca é essa? Que isso, cara? Tela absurda dos games. Olha, pera, gente. Vai, bora iniciar aqui de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.